E aí atrás de você. Bora devagar porque o negócio é tenso aqui. É, aqui é tenso, hein? Ai, peraí, peraí, deixa eu só... Abre bem aí, Marcos. Não vai pegar, eu acho, a carreta aí. Pegou? Não, né? Ah, eu sou perto. Bora! Aí, deixa eu salvar. É, já dá um save aí. É o meu, mas por enquanto não tá lento, vamos ver pra frente. Ah, não bem, merece. Aquela configuração bate. Ah, com a imagem tudo feia, né? É, meio triste. Nossa, meu caminhão já tá derrapando aqui, não tá subindo. Vixi. Certo, eu vi ele. É, daqui a pouco eu vou... Ai, ai, já não tá subindo. Eu vou ter que ligar o... O meu também foi bem difícil, hein, subindo. Que tarde. Não, o pior, Marcos, é que aqui tem vários obstáculos no meio do caminho. Aí. Tem vários pedra, é... Vai, vamos... Devagar e... Ixi, não tá subindo o meu. Deixa eu ligar o... Será que eu acho que já tá travado? Pois. Você não tá com marcha errada? Não. É assim, tem que fazer um monte de desvio aqui. Tem. Eita. Mas é legal aqui. Vai. Vai, aspeto. Ixi, não tá indo. Ixi. Ah, que droga. Vou ter que apelar daqui a pouco. Vamos um pouquinho mais pra cima. Até o meu zero vai. É, acho que eu vou ter que apelar. Se não tá subindo, né? De verdade. Aí, já não esquei. Vou ter que apelar mesmo. Nossa, aqui tem uma pedra... Ah, fica estreito aqui. Meu Deus. Eu vou sair de novo lá de baixo. E aí, eu já vou em... Já vou embalar. Onde você tá aí? Vamos ver se vai agora. É o PNOR que você tá? É. Ai, meu Deus. Passar bem perto do PNOR que eu fui em mim. Agora foi que foi. Tem que embalar mesmo, senão não vai. Nem vou diminuir a velocidade aqui, senão... Nossa, eles já estão lá em cima. E aí, cadê o Marcos? Caiu? Não, só não. Caiu no precipício? Não, é que eu pensei que tinha caído na conexão, porque não tava aparecendo no mapa. Ah. Mas aqui tava mais pra baixo. Nossa, que tanto tempo. Nossa, tá estourando tudo aqui. Nossa, tá estourando tudo aqui. Nossa, tá estourando tudo aqui. Ixi. O que aconteceu? Olha lá, acende. Quase caíram em Peralta. Os caminhões ficam bem no caminho do cara, velho. É, eles ficam atrapalhando, né? Já caíram em 3%. Prejuízo. Tá frio aí, Marcos. Tá frio aí, Marcos. Tá, é frio. Ah, já encontrei o Marcos aqui. Vou botar uns 13 graus. Caramba. Quer dizer que tá vindo o frio pra cá. Semana que vem, né? Desculpe. Desculpe. É. Nossa, parece que não acaba nunca. Ah, isso aqui não acaba nunca mesmo. Demora. Você até que correu, hein? É, até que o meu tá indo, viu? E não deu dano nenhum por enquanto. É. Deixa eu ver o meu, quanto já tem de dano. É. 1 e 3. O meu vai até 3, então. E nem tô correndo, assim. Tô indo devagar, né? Não, não. Ainda você tá de bitrem, né? É, então. Quer passar, Pass? Não. Nem dá aqui. Não tem potência aqui. Não tem potência aqui. Nossa, tem hora que parece que tá caindo na roda. É, parece que tá caindo no barranco, né? É. É. Ih, deu dano agora. Tá indo tão bem. Tá bem. Pegou, Marcos. Subiu na pedra. Passou. Tchau, tchau. Ai, acho que eu fui no lugar errado aqui, meu Deus. Irá? Fui no meio dos caminhões aqui, ó. Tô indo no lugar errado. Nossa, onde eu fui? Onde fui, ah? Ixi, agora ferrou. Sabia que eu fiz besteira. Onde você vai, Marcos? Eu não sei. O que? Já sei, meu Deus. Ah, na pedra da direita aí? Tem um lugar aqui que tem que cuidar para não entrar no meio dos caminhões, achando que é passagem. Entrada, é. Ixi Ixi E aí 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 Opa Beleza Bom dia E aí Cadog Cadog subindo a pedreira Isso que nem a Dani aqui Você fez igual eu né Antes Abriu demais aí Vira pra direita Marcos não vai dar Aí Será que vai dar pra sair aí Vai ter que fazer mais uma ré É Deixa eu tirar meu caminhão daqui Ai já deu 10% Ixi Pagou bem Agora virou um helen Ih Não conseguiu sair Marcos Deixa eu ver Está derrapando Ele está derrapando ou está pegando na frente será? Está derrapando Ah é que tem uma pedra aí ó Mas acho que É forçando sai acho Aí Capou Nossa Meu Tá difícil a situação Vai Vai Hum 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 Já reservou o dinheirinho de Montana, Gil? É quinta-feira, né? É quinta, né? Eu vou comprar quando eu sair do trabalho, 1h40min, 1h00min, 2h00min, comprar pelo celular. Achei em casa já vai estar tudo certinho, só baixar. Eu não consegui chegar inteiro. É quinta-feira, cada batiria 2%, 3%. É. Não me engano. Que trem. Bateu, que limite. Apertado pra passar, hein, Gil? É... Marcos, tem que ir mais pra direita aí. Aí... Passou. Mas bateu, né? Bateu. Ixi. E agora é a carreta que tá pegando aí. Passou. E a cena é pra cima. É... Onde é que cê está? Que isso, velho. Muito louco aqui. Parece um... Heramuinho. É. Nossa. Legal aqui, Gil. Onde é que cê não veio de bitrem, Marcos? Senão, naquela curva lá, cê não ia conseguir sair, não. Cerrou. É... Só com câmera zero ia sair. Nossa, que legal. Ah, aqui é... É legal, hein, Gil. El Concepcion. O que é que eu tô achando que o Giroflex dá lag mesmo, tô achando. Chegando à conclusão, né? Não, é sério, pô. Tô chegando à conclusão que é verdade. Verdade. Que o vovô tinha razão. E eu? Falei? E eu disse? Falei. Não é? É... A gente tá zoando, mas acho que realmente... Algumas travadinhas. É. Não, eu na real tenho que mandar o meu PC pra fazer uma limpeza nele. Dá mais de oito meses sem formatar e limpar. Ah, e é bom fazer. Imagina, é trocar a pasta térmica do processador. É. Ô, Caio, dá pra trocar a pasta térmica também da placa de vídeo? Então, tem gente que recomenda não fazer, sabia? É, que minha placa, ela tem dois anos. Ah, então, acho que não precisa não. Não precisa? Porque tem gente que recomenda a placa de vídeo não trocar. Tem gente que fala que é bom trocar, né? Eu sou do... Eu acho melhor não mexer, que a placa de vídeo é muito sensível, né? É, pois é. Aí tem que ser um cara que sabe mexer, né? É. Processador é só você encaixar lá e jogar pasta em cima, fazer a limpeza e coisa mais. Eu não sei fazer essas porra aí. Aí eu mando aonde eu comprei o meu PC. Ah, tá. É. Aí eu sei que é de confiança, porque foi ele que montou. Você usa aquele monitor de temperatura da placa? Sim. Então, aí você vê... Mas você acha que tá esquentando? Se não tiver, segura mais um pouco. Não, ele esquenta quando eu ativo o FPS alto. Tipo, agora eu travei a 60, aí tá baixo. Mas quando eu aumento ele pra 100, 100 e pouco, 160 FPS... É, porque aí ele trabalha no máximo, né? Aí lá pra 70 graus, 75. Ah, mas tá bom a temperatura ainda não. Não, mas agora tá 60 FPS, agora tá 55 graus, 55. Ah, não, tá bom. Então... Nem precisa ele fazer a limpeza da placa de vídeo, não. Mas só se aumentar o FPS da placa de vídeo aí... É, aí ele começa a ser 75. Aí vai pra 70. Mas já passou de 80 a 85? Não, não. O máximo foi 81, acho. Ah, não. Então deixa. É que também esse dia tá frio, né? Sim. Agora quando chegar o verão mesmo, aí... É, hoje tá pra caralho hoje. Então, aí... Por isso que tá meio frio. Mas eu acho que não compensa mexer na placa, não. Faz a limpeza só do processador. O processador também tá chegando quanto? Fazer uma... Não, agora tá 50. Ah, é. 51, 52, 49... Mas você acha que tá muito pó no... 48? Não, tá, tá, tá. Tá pra caramba, eu tô vendo aqui. Ah, então... Ah, então não... A temperatura tá boa. Não, que não vou fazer limpeza. É, manda fazer limpeza nos coolers, tudo. Então, seis... São seis ventoinhas, sabe? São... Não é ventoinha, como é que fala? É... É fã, né? É isso, são seis fãs. É os... Ventiladores. Aí eu tenho water cooler também. Uhum. Aí ele faz push and pull, sabe? Ah, mas você tem o water cooler, então você tem que trocar, fazer a limpeza também da ventoinha lá. Isso. São três na frente, duas em cima e duas atrás. Uhum. É que três são só pra water cooler, né? Na verdade ele não tá jogando o vento pra dentro, né? Ele joga... Tá esfriando o processador. Isso, isso, exatamente. Ele joga tudo pra fora, o vento, tudo, o calor, né? Sim, é. É... Exaustor, né, está lá? É, faz o... A exaustão do ar. É, é, o ar quente que tá dentro, ele tira. Aí eu tô vendo aí pra próximo mês já. É, pra fazer uma limpeza é bom. Mas eu acho que ainda tá cedo, hein, Gil? Quanto mais cedo você mandar, é melhor, né? Porque ele não acumula muito, né? É porque eu sempre fiz isso aí em seis meses. É. Agora que passou. Passou, né? Por quê? Tu faz o quê? De um em um ano? Eu? É, mas mesmo seis é oito meses também. Ah, então? Foi igual eu? Não, é porque, ó, eu acho que já faz oito ou nove meses. Eu já limpei duas vezes. Ô, louco! É que eu mesmo faço, né? Ah, tá. Então... Eu que montei o computador, né? Sim. Então... O meu também tem seis ventoinha e o do processador. Só que o meu, eu não tenho watercooler. Eu tenho aquele da Redragon, aquele Thor. Aquele... Ah, o... Como é que chama? É outro nome, né? Como é que é o nome? É, mas é com ventoinha. Tipo um cooler do processador, né? Isso, é. Mas é aquele bem grandão. Tem sim. De 120 milímetros. Esse processador aqui não esquenta quase. Nem... Não, mas o meu é o Intel, né? Tu sabe que Intel esquenta, né, cara? Ah, esquenta, né? Mas o Ryzen também esquenta. Mas esse meu aqui não esquenta, não. Esse tipo de jogo, ele não usa muito processador. Não, aqui é mais a placa de vídeo. É, é processador quase um trabalho. É a placa de vídeo e memória aqui também. Bastante memória. É. Tipo, agora tá usando 10 MB da memória aqui. Uhum. Puta, o Marcos parou, me ferrou agora. Puta, agora não sai. Eu ia pegar esse bitrem, mas eu achei muito feio, cara. Meu Deus. É meio feio mesmo, né? Ah, louco. Eu acho que aqui eu podia usar o personalizado, né? Esse aqui que eu tô usando aqui tem bitrem dele. Eu poderia ter pegou. Aham. Só que é bloc próprio, entendeu? É. Ai, eu tô olhando pra câmera aqui e tô batendo. Eu tô gravando de novo? Só tem, então. Eu tava olhando aqui o OBS. Hum. E bati, putz. Ixi. Que raiva. Chegamos. Olha quanto caminhão aqui. É, tem bastante. Nosso caminhão fica até pequeno do lado desse aqui, né? Virei, na esquerda. Uma... Liberdade aqui, liberdade, pô. Parece liberdade aqui, ó. Cheio de... Cheio de barraquia. É, é, é. Aí eu passo até o carro de cana. Será que a Lu levou a mãe dela lá na liberdade? É mesmo, não pergunto. Ela falou, ela falou que... Eu perguntei pra ela, ela levou sim. Levou? Levou? Levou, levou. Olha, que legal. Será que a mãe dela também gostou lá do... Sim, ela gostou. Ela falou que ia ir de novo. Só que a Lu não quer ir, não. Ixi. Ah, mas se a mãe pagar, ela acho que vai, hein? Pra comer um pastel. É que é cheio pra caramba, né, meu? É cheio. Aquele dia que a gente foi, até que não tava tão terrível. Ô, louco. Aí, quanto aos festivais lá? Não dá nem pra pisar ali. Tão cheio que fica. Oficina. Já precisa de oficina? Sim, 17%. Ah, mas é pouco. Eu dirijo com 50? Xenta falta 300km. Então... Ah, mas agora é 300km de... Estrada. Estrada boa. De trânsito aqui na frente. Nossa, tu achando estranho. O FPS tá bem... É porque eu dei uma mexida aí. Você mexeu? Não. É que você não avalia o Giroflex. Aí cai para 30. Ó, já caiu, já. Só de falar Giroflex, né? Só de falar Giroflex, já caiu para 48. Só de falar vou ligar Giroflex, aí ferrou. Esse caminho tá livre, Gil. Pode ultrapassar. Vocês vão jogar quinta-feira tarde? Amanhã? Não. Quinta. Quando sair da LC da Montana. Ah, vou tentar jogar, né? Ô, mas quinta a gente não vai lá ou a gente não vai? Caso. Ah, é mesmo. Melhor não. Melhor não. A gente vai outro... É, a gente vai outro dia. É mesmo. Tive esquecido que eu tinha... Embalei aqui, Marcos. Tomara que tenha... Tomara que tenha evento, né? Ah, acho que vai ter, sim. Só que os eventos é tudo da... Da Trucks MP, né? É... Não é Trucks MP, é. World of Trucks. World of Trucks, é. Aí tem que andar 110 no máximo. Aí tem que tá logado, né? Pode não ser. Pode ser a câmera zero. É. Eles fazem isso pra gente andar devagar e conhecer as estradas, né? Os detalhes do mapa. Quando eu jogava offline, né? Aí saia da DLC nova, eu fazia o seguinte. Eu pegava de uma cidade pra outra. Bem pertinho. Aí ia ligando uma na outra, assim. Não pegar uma até o final da DLC ou... Eu sempre ligava uma na outra. Pra passar todas as estradas, né? Isso, todas as estradas. Contínuas, né? De uma forma contínua. Exatamente. É, legal. Exatamente. Exatamente. Podemos fazer isso também. Sim. Né? É, o ruim é que vai dar aqui uns cento e poucos km, 200 km, né? Entre cada corrida. Já tem uma estrada nova lá, que é a Pontilhada. Tem um cara lá que já mostrou da Montana. Pontilhada da Montana? É. Aquela estrada secretas. Agora tem uma lá. Ah, mas... Que o cara já recebeu o antecipado, né? Tem um... Ah... O Beta Tester. Aí ele mostrou ali. Parece tipo Kirk Ennis, assim, sabe? A... A subida. A parte de cara que parece... E é legal que vai ter o parque da Yellowstone. Isso. Continuação lá do Code, né? Tomara que tenha um vulcão. Quero ver o vulcão. É. Tá vendo, né? Tem um vulcão em Yellowstone. Um vulcão em Yellowstone. Um vulcão em Yellowstone também, né? Lá lá tem um monte de Geyser. Eles falam daquele vulcão lá, se um dia entrar na opção, já era o planeta. Ixi. Lembra aquele filme de 2012? Vocês viram aquele filme de 2012? Eu não assisti desde o que eu falava. Ah, aqui a Terra começa a se estraçalhar toda. Isso, por causa do vulcão em Yellowstone, que explodiu. Que apareça aquela cena do avião, né? Ih, vai subindo e vai subindo. E vai subindo e vai subindo. E vai subindo e vai subindo. E vai subindo. Nossa, aquela cena é muito legal. É lá mesmo. Em Alostão. É. O vulcão entrou em opção. O que vocês estão? Estou bem lá atrás, hein? O Marcos bateu, mas eu tive que parar. Travou. Ô, Dani, travou. Batei atrás de você. Eu tô andando normal. Aqui tá de boa. Aqui foi. Eu tava no mapa. Ah, então. Não pode usar o mapa aqui no K-Dog, ele trava. Que droga. Eu nem uso o mapa, por isso que eu não vejo ninguém onde tá. Olha, tem uma oficina aqui na frente, Marcos. Ah, que bom. Já tá em parênteses, que eu bati de cara lá no carro. Tava meio corrido na chuva, daí de cara. Ah. O GPS tem um fundo. Na quinta eu vou tentar jogar à tarde, então. É, ou podemos jogar à noite, não sei. É, era bom jogar com todo mundo, porque vai ser, se tiver evento, né? Ah, então vamos à noite mesmo, deixa. Eu acho que a tarde talvez nem. Eu me programo, só que é aquele esquema, não posso jogar muito, mas aí vocês jogam, né? Eu fico pra trás, não tem problema. Não, mas aí é bom fazer todo mundo junto, né, o evento. Eu acho que todo mundo junto. É, mas legal. Tipo, criar um caminhão, uma carreta. É. Pode ser. Uma pintura, uma pintura, uma pintura. É. Igual aquela vez lá no E.A. Ou não é a que a gente vai jogar? Acho que, acho que eles vão dar de brinde e pintura, igual da outra vez. Ah, é verdade. Do Búfalo, do Wyoming. Ganham pintura e também acessórios de cabine. É, o boizinho lá, né, o Guizão. Mas isso é pra quem terminar o evento, né? Ah, sim, só depois que terminar o evento. Cumprir lá todos os... É que eu acho muito pouco, 10. É 10, né? É 10 ou 15 que eles colocam corrida? Então, toda vez é diferente, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos. É que eu me lembro, é 10, eu acho. É. Nossa, essas casas são muito México, né? Mas aqui é o México. Então, mas é bem México. É assim, não... Tipo, não aproveitou, né, de outros DLC. Acho que eu acho legal. Ah, tá. Liga em frente. É passar, pode passar, que tá falhando na motora, filho. Nossa, que estrada é essa, velho? Cheio de buraco aqui. Parece do EAA. Só que... Mas bem feito, né? É, essa daqui... Do EAA, você passa 3 vezes, 4 vezes, os buracos é tudo no mesmo lugar. Ah, tem a oficina aí na frente. É. Indian Village, aqui. Nossa, é o pior que você viu, aparente, que foi. Estão chegando aí? Ontem... Ontem... É, ontem eu fui lá em Crony, lá. Naquela empresa da Crony. Ah, você viu que eu postei um vídeo lá? Não. Mas eu achei... Bem mais ou menos. Pensei que era melhor. É, mas pelo menos é uma... É a fábrica deles, e tem uns trailer lá, né? Pensei que ia ter algum evento da Crony. Não teve porra nenhuma. Aham. Devia ter, né? Não teve porra nenhuma. Vai passar, Marco. Passou, Marco. Passei. Passou. Ih, tem outro aqui na frente. Prepare-se para virar a frente. Um pouco mais pra frente. Passei. Passei. Vire à direita, e depois vire à esquerda. Ó que caiu, bonitinho. Será que eu consigo entrar aqui? Vou pintar essa... Essa vozinha aqui, eu não passei ainda. Olha, está tendo outra feira aqui na frente. Que legal. Pelo jeito, os mexicanos gostam da... De feira. Olha, que legal. Tem uma... Uma loja de moto, aí tem uma moto em cima. Com um casal. Sabia, também. Passei. O World Famous Winners Ring Bar. O que minha amiga estava falando, minha amiga na vida real... Ela vai... Ela ia pro México. Ela vai todo ano pro México, né? Nas séries. Ela tem uma amiga que mora lá e tal. Ela vai visitar essa amiga. Aí, ela falou que ela deixou pra tirar o visto. Porque antes, parece que não precisava... Dava pra fazer visto pela internet, sabe? Pedi visto pela internet. Agora, precisa de visto físico. Então, você tem que ir lá no consulado e tal. E disse que não tem agendamento pra esse ano Só tem pra abrir o do ano que vem E ela ia esse ano viajar Em novembro agora Aí ela falou, meu, não sei o que eu faço Ela falou que até pensou Ir pra outro estado, né Porque às vezes tem outro estado Consulado e ela conseguiria ir Só que ela falou, não compensa Porque a passagem tá muito cara De avião Aí ela falou, não adianta, né Tipo É, o México colocou visto porque tava tendo muito É, o pessoal que veio É, o pessoal ia pros Estados Unidos Isso Aí ela falou, meu, agora me ferrou Aí quem se fode é os outros Querem viajar pro México Querem viajar pro México mesmo Aí ela falou, ah, agora me lascou Não sei nem o que eu faço É, vai ter que mudar os planos Aí ela falou, ah, eu deveria ter feito antes E ficou enrolando, sabe, aquela história Falei, é Complicado Que porção bonito, olha É Recalculando a roda Ó, não esperei vocês que eu tô com pressa de chegar E já vou ter que sair Eu também já vou dormir Prepare-se para virar à direita É, deve ser a fissina agora É, aqui na frente, Marcos É aqui, ó Aqui onde eu tô Aqui, ó Aqui onde eu tô Aqui onde eu tô E depois vire à esquerda A gente chegou em Durango Tá escrito aqui Durango, Durango É, tem Durango No México e nos Estados Unidos Tem dois Durango Dá um gol tio Durango Que tu vai parar lá nos Estados Unidos Durango E o Texas, vai sair esse ano ou só ano que vem? Ah, só ano que vem, né Acho que vai sair do ETS, né É, eu acho que o ETS vai sair no final do ano Uhum É o Balcãs? É Acho que vai sair no Natal Aí vai ficar top Ixi, bati Caramba, esse Esse infusão me atrapalhou a vida aqui Quem estiver vindo atrás Cuidado, hein E aí Tchau